E aí, amantes da perfumaria, hoje eu trago pra vocês os melhores lançamentos do ano. Na minha opinião, os destaques, lançamentos de contratipos nesse ano de 2022. Então vem comigo. E antes que você me pergunte, ah, porque perfume tal, de empresa tal, não tá nesse vídeo? Ah, mas ficou faltando perfume de tal empresa. Gente, eu não consigo trazer todos os perfumes contratipos de todas as empresas aqui nesse vídeo, tá? Então, por isso, eu trouxe os perfumes de empresas que eu tenho parceria e que eu tive mais facilidade de conhecer os lançamentos, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho aí de notificação, beleza? De forma bem rápida, não vou me prolongar, porque eu tenho resenha praticamente de todos os perfumes aqui. Se você quiser saber com mais detalhes, você dá uma procuradinha aí no canal, tá bom? Começando com o perfume que, na minha opinião, é o grande destaque da empresa Sacrato. Nós tivemos, sim, bons lançamentos da empresa. Teve aquela linha mais premium, né, mais exclusiva, que é Vanille Ambra, Vanille Mirra e Tonka, que foram perfumes muito bons, com altíssimo desempenho. Mas, pra mim, o destaque fica com o Double, que é contratipo do Wood Wood de Tom Ford, que já é um perfume caríssimo, bem exclusivo, que 95% das pessoas não têm acesso. E aqui o Double é um perfume maravilhoso, que lembra bastante o Wood Wood, só que a qualidade desse contratipo é impressionante. Impressionante. O cheiro da fragrância dá pra você perceber que eles trabalharam por muito tempo pra construir esse perfume, tá bom? Ou pelo menos parece, porque tem refinamento, tem harmonia, tem qualidade. Esse composto de madeiras em junção com a madeira de Wood presente aqui traz muito refinamento, muita elegância, e, pra mim, o grande destaque da Sacrato fica com o Double, tá? Lembrando que todos os links de todas as empresas citadas nesse vídeo vai estar aqui na descrição. E da Primacial, aqui tem três perfumes que recebem o selo de destaque do ano de 2022, tá? Começando com uma fragrância que não é inspirada, é a autoral da marca, que é o Antifrágil. Embora o Antifrágil seja um perfume bem comum, bem genérico, tá? Pode ser que ele te decepcione por ser uma fragrância autoral da Primacial, porém, gente, o desempenho, a qualidade, né? Aquela sensação, gente, de perfumação, né? De limpeza cítrica na sua pele. E, principalmente, é uma fragrância que a gente não espera tanto desempenho, porque ela é bem cítrica, ela é bem refrescante, né? A gente espera que ele vai te abandonar pelo menos dali umas seis horas. E não é o que acontece. Depois de oito horas, o perfume vai estar exalando na sua pele, tá? Pelo menos na minha pele foi assim. Toda vez que eu uso esse perfume, realmente, ele exala bastante. E é um perfume que agrada muito fácil. Se você quer uma fragrância pra usar no cotidiano, todos os dias, como assinatura, o Antifrágil realmente é uma boa opção e vale cada centavo, tá? Pra mim, foi um grande destaque da Primacial. Esse aqui, o M487, que houve mudança de nome, mudou o frasco também, teve uma repaginação aí, geral, nos perfumes da Primacial. Vai estar aparecendo um nome aí. Mas esse é o M487, que é inspirado no Leiton, exclusivo. Pra mim, esse perfume ficou como destaque da Primacial pela agilidade, né? Logo após o Leiton, exclusivo. Já veio o lançamento do M487. Se eu não me engano, não tinha nenhum outro contratipo do Leiton, exclusivo. Se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando besteira, você releva aí. Mas é uma fragrância que ficou muito boa, né? E preservando uma característica bem forte que a Primacial tem, que é alto desempenho. Aqui, fixando e projetando muito na sua pele, lembra demais o Leiton, exclusivo. Nós tivemos, sim, outros contratipos muito bons do Leiton, exclusivo. Mas, pra mim, o da Primacial merece o selinho de destaque. Pela agilidade que eles lançaram esse perfume. E não só pela alta similaridade, mas pelo desempenho, que realmente é um perfume bem potente. Aqui, o segundo, gente, é esse aqui. O 4, o terceiro, né? Da Primacial. O 466. Contratipo do H24. Mesma coisa, gente. Eles lançaram muito rápido após o lançamento do perfume importado H24 de Hermes. E aqui, além de ser parecido com o H24, também trazendo um ótimo desempenho. Perfume que tem qualidade, aquela sensação fresca, diferenciada, né? Meio metalizada. Aquele toquezinho meio frutado. Tá muito presente aqui. É um perfume que ficou muito bom e que eu indico pra vocês demais. E, definitivamente, o ano de 2022, assim, ficou quase a perfumes, né? Meu, os caras lançaram 22 perfumes. São praticamente dois perfumes por mês. Eu quero deixar aqui os meus parabéns, porque a gente gosta disso. A gente gosta de lançamento. E que isso sirva de exemplo pra outras empresas aí no mesmo segmento, tá bom? De 22 perfumes que, inclusive, foram muito bons, tá? Se eu pudesse descartar, eu descartaria, tipo, uns dois desses 22. Sendo bem sincero pra vocês. Mas eu consegui diminuir a lista e eu trouxe sete. Do sete, eu não consegui diminuir mais, gente. Começando lá no dia 3 de janeiro, se eu não me engano. Que foi lançado o Exo. Que, assim, fez um barulho enorme no mundo da perfumaria ali, no segmento de contratipo, né? O Exo inspirado no Sovage Elixir. Bem parecido. Qualidade aqui é absurda. Perfume bem maduro, bem masculino. Só que com aquela pegada meio sovagem, né? Perfume maravilhoso, espetacular. E, pra mim, foi um grande marco da empresa Asa Perfumas. Tanto que é um dos perfumes mais vendidos, né? O próximo, gente. Olha, esse perfume, eu acredito, foi um grande desafio da empresa Asa. Porque você lançar um perfume contratipo, sabendo que existem vários outros contratipos inspirados no mesmo perfume, realmente é um desafio muito grande. Porque você não pode lançar uma coisa que fique atrás, né? Que entregue, no mínimo, menos do que aquilo que os outros já entregam. E, na minha opinião, esse perfume ficou espetacular. Eles atingiram o objetivo de realmente fazer um contratipo mais similar, com mais qualidade. Que foi o Leimon, inspirado no Leiton de Parfumas de Marley. Gente, isso aqui é maravilhoso. É o Leiton, cara. Você sente o cheiro que você faz. Putz, é o Leiton. Maçã verde, bem frutadinha. Aquela baunilha esfumaçada maravilhosa. Isso tá muito presente aqui no Leimon também. Não tem como. Não tive como deixar de fora o lançamento do Leimon, tá? O próximo e terceiro, gente. Esse aqui, na minha opinião, é o perfume mais parecido com o Rassivar de Nishane na secagem. Na saída, pode ser que tenha outro um pouco parecido. Inclusive, eu fiz um vídeo comparando todos os contratipos do Rassivar. Todos. Vai estar passando aqui no card. Eu vou tentar deixar passando aqui, tá? Esse perfume da Asa, na secagem, é o mais parecido. Delicioso o Rannish, tá? É um perfume que eu não consigo parar de usar, gente. Eu sempre tô usando essa fragrância. Porque ele é frutado, ele é amadeirado, ele é imponente, é masculino, né? Esse lance de musgo de carvalho tá muito presente aqui. Eu acho o Rannish um degrauzinho a mais frutado em comparação ao Rassivar. Mas é uma coisa bem sutil. Realmente, pra quem tem o Rassivar, usa bastante, conhece, né? Então, aqui tá uma ótima opção pro grande Rassivar de Nishane. E foi um enorme destaque da Asa, na minha opinião. O próximo, eu tentei deixar aqui mais ou menos por ordem de lançamento. Eu não sei se eu acertei. Pelo menos tá parecido. O próximo é o Le Fatale, gente. Embora não seja o tipo de fragrância que eu mais gosto de usar, porque eu acho ele ainda meio adolescente, não tem como dizer que isso aqui não ficou bom. É muito gostoso, aquela combinação de coco, um coco bem natural. Esse lance adocicado na base nos traz uma sensação meio lactônica, meio leitosa. Um coco tropical, uma fragrância pra você usar realmente no dia a dia. Principalmente pra você que, sei lá, vai pegar uma praia, vai tirar férias. Ele tem cheiro pra mim disso, entende? De praia, de férias, de primavera, enfim, verão até. É um perfume doce? É. Mas não é tão difícil de você usar no verão isso aqui não, tá, gente? A não ser que esteja muito sol, aí você borrifa umas duas, três vezes. Até porque o desempenho dele também é muito bom. Pra mim foi um destaque da Asa Parfums. E se eu não me engano, acho que é o único contratigo do Le Bonet Parfum. Eu acho. Se tiver outro, vocês me desculpem aí. E o próximo, gente, é esse aqui, ó. O Imperiale. Gente, pra mim ganha um destaque não só porque é inspirado no Milezima Imperial da Creed, que é um perfume caríssimo, que ninguém tem acesso. O bicho realmente é caro, só que a qualidade do Imperiale da Asa Parfums chama a atenção. É aquela pegada meio frutada, meio salina na sua pele, com cheirinho de sal, realmente. Bem fresco, bem refrigerante, só que um perfume elegante. É aquele perfume fresco, pra você que fala assim pra mim, Nath, eu quero um perfume fresco, só que sem esses que são mais do mesmo, né? Sem essa pegada azul, oceânica, marítima, não. Eu quero um perfume fresco, elegante, diferente. Então eu indico pra você o Imperiale. Vale muito a pena. Em penúltimo lugar, olha, pra mim aqui, medalha de prata e de ouro. E em penúltimo lugar, você gostando ou não dessa fragrância, foi um destaque. Um enorme destaque, o Red Explosion. Contra tipo do Red Tobacco de Mancina. Gente, isso aqui, ele consegue ser tão bombástico quanto o Red Tobacco, trazendo uma similaridade aqui impressionante. Você boifa na sua pele, você acha que você boifou o Red Tobacco, sabe? Aquela sensação de tabaco, baunilha, especiarias. É um perfume meio difícil e meio bagunçado no início, mas depois que ele vai sentando na sua pele, ele vai te ganhando. Vai por mim. Maravilhoso, alto desempenho, é muito parecido com o Red Tobacco. Não tem como. Pra mim, tem que ter destaque. Eu pego a GG aqui, tem, 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 tem. E o último lançamento da Assa Parfums, que foi lançado junto com o contratipo do Polo Blue Parfum, que eu tô testando, eu vou fazer resenha, mas o destaque vai ficar pra esse aqui. O Fresh, contratipo do novo Thedermest, o Givre, Givre, Givre. Não preciso treinar ainda pra falar esse nome. Fique, se projeta muito, sendo um perfume fresco, cítrico de início, é maravilhoso. Vai trazer aquela notinha de sidra, um cítrico meio azidinho, que me passa uma sensação frutadinha de casca de manga. Eu falei isso na resenha, tá? Não sei se eu vou ter postado a resenha antes ou depois. Que na evolução já traz aquela laranja passada, madura, que é uma característica do Thedermest. É fresco, é maravilhoso, notas minerais, perfume espetacular. E aqui já fica como guia pra você comprar, tá? Os melhores perfumes contratipos que eu indico pra vocês. Tenho certeza que você investir no sua grana em qualquer um desses, você vai estar bem servido aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração, valeu e fui. Um beijo no coração, valeu e fui.